na pauta, e a receber, discutir e votar proporções da comissão. Passe a segunda fase da hora do dia e compreenda a discussão e votação de proporções que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesma dos requerimentos 7.131, 7.171 a 176, 7.207 a 7.209, 7.211, 7.212, 7.255, 7.257 a 7.262, 7.266, 7.267, 7.272, 7.313 a 7.317, 7.351, 7.352, 7.408, 7.403, 7.420, 7.425, 7.429, 7.430, 7.472 a 7.475, 7.512, 7.514, 7.516, 7.517, 7.569 a 7.573 e 7.575, todos os de 2017, em turno 1 de autoria do deputado Cabo Júlio. Em votação dos requerimentos, os deputados com a própria permanecem com 5 votos. Passa o presidente do trabalho, o deputado Cabo Júlio, considerando os requerimentos de autoria deste deputado. Requerimento 8856-8873-8892 e 8947-2017, em turno único, de autoria do deputado Sargento Rodrigo. Em votação dos requerimentos, deputados e deputadas que aprovam, meu ministro, como se acham, aprovados os requerimentos e retorno ao presidente. Passa-se a terceira fase da hora do dia, compreendo a discussão, recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Sobre o mesmo requerimento do deputado Antônio Jorge, o deputado que subscreve, requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Segurança Pública, SESP, e à Fundação Hospitalar de Minas Gerais Femiga, em Belo Horizonte, pedindo providência para, em relação à agressão sofrida por mulheres das colônias de rancenismo, conforme o boletim de ocorrência, número 2017-028-741-062-001. Em votação, requerimentos, deputados com a própria, permanece com cinco anos aprovado. Passa, presidente, os trabalhos ao deputado Cabo Júlio, considerando os requerimentos de minha autoria. Vossa excelência tem a palavra. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja formulado o voto de congratulações com os policiais militares da 7ª Região da Polícia Militar pela atuação e ocorrência em 25 de setembro, na região de Nova Serrana. Requerimento. Primeiro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que sejam disponibilizados a essa comissão, as imagens e todas as câmeras do olho vivo, registadas entre os dias 3 de setembro de 2017 e 5 de setembro, durante operações realizadas para retirada dos camerôs do IPC. Ressalto-se que o presente requerimento visa atender o ofício do vereador Henrique Braga, presidente da Câmara Municipal do Belo Horizonte. Segundo requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, à Polícia Militar, pedido de providência para determinar o aumento efetivo do município de Araçuaí e encaminhar o conhecimento dessa casa, os dados relativos aos números de ocorrência de furtos e roubos e homicídios registrados nos últimos 12 meses daquela localidade. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado à Polícia Militar, pedido de providência para determinar que Robson Borges dos Santos, KPM, número 125-232-19, seja transferido para a cidade de Pouso Alegre. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja designada a reunião dessa comissão para entrega de votos e congratulações policiais civis, desagradiciado no requerimento 8969-2017. Outro requerimento, seja realizado à audiência pública dessa comissão para debater a desocupação dos prédios do antigo Departamento de Ordem Social DOPS para instalação do Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais, não obstante o Departamento Estadual de Combate ao Narcotral da ANARC e o Departamento de Investigação de Homicídios e a Proteção de Pessoas, onde estão as divisões de homicídios e a localização de pessoas desaparecidas funcionarem atualmente no local. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada a visita dos membros dessa comissão nas unidades de serviço da Polícia Militar, conhecido como Base Móveis, em Belo Horizonte. Outro requerimento, deputado João Leite, Sargento Rodrigues, deputado que subscreve, requer que seja realizada a visita da Comissão de Segurança Pública, a 6ª Companhia do 1º Batalhão, para verificar possível descumprimento da carga horária semanal do trabalho dos policiais militares, contra a reunião prevista na Lei Complementar 127, bem como as condições insalubres de trabalho, entre elas as condições mínimas de higiene com a presença de roedores nas dependências da companhia, conforme denúncia apresentada na fase de debate da 16ª Reunião Ordinária da Comissão. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos fundamentais, seja formulada a moção de aplausos aos policiais militares, associada pela pressão da madrugada do dia 25 de setembro, de uma quadrilha de 7 pessoas, suspeito de envolvimento a explosões de caixa eletrônica no centro-voeste de Minas Gerais. Requerimento de autoria, desde deputado João Leite. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater em segurança, a questão sujeita dos alunos e professores da Escola Estadual, ao professor Magalhães Dumont, localizado no bairro Nova Cinto, durante a agenda com esse parlamentar, a senhora Ana Maria Ramos Goulart, diretora escolar, relatou que apenas neste ano já foram registrados mais de 60 boletins de ocorrência em razão de furtos, atos de vandalismo e depredação da entidade de ensino. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência, que seja realizada, que seja encaminhada a secretária de Estado de Administração Prisional e ao Ministério Público Estadual, pedido de providência para determinar a apuração de fatos ocorridos na penitenciária José Maria Drummond. Esse aqui não, esse aqui tem que ver se você vai assinar, não chegou via, via fala com as comissões. Outro requerimento, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, que seja encaminhada a governadoria de Estado e a secretária de Estado de Governo, Segov, pedido de providência para envidar esforço no sentido de apresentar emenda ao projeto de lei 4148, que altera a lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Público Estadual, em tramitação nesta casa, com vista a solucionar definitivamente a situação dos agentes penitenciários e sócios educativos contratados no Estado. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requer de vossa excelência, seja encaminhada a secretária de Estado de Administração Prisional, pedido de providência para instaurar o procedimento administrativo disciplinar, com a finalidade de apurar a responsabilidade do servidor Talmo Rezende Bernas, Agente de Segurança Penitenciário, máximo 1.119.013, dígito 9, documento anexo, no que toca a prática de infração no exercício de suas atribuições, considerando o fato de haver comparecido e permanecido em audiência pública desta comissão, realizada em 10 de outubro de 2017, para debater a política carcerada, em especial as demandas dos agentes prisionais e sócio educativo, com o objetivo de executar funções inerentes ao serviço de inteligência, de maneira intimidadora, em retaliação aos servidores presentes, em grave ofensa ao direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requerem, a vossa excelência, nos termos do artigo 103 de redimitência, seja encaminhada a secretaria de Estado de Segurança Pública e a secretaria de Estado de Administração Prisional, CEAP, pedido de previdência para apurar os casos de desvio de função e assédio moral no âmbito do sistema prisional e sócio educativo do Estado, inclusive com a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.184, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração estadual. Outro requerimento, os deputados que subscrevem, requerem, a vossa excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada a secretaria de Estado de Segurança Pública e a secretaria de Estado de Administração Prisional, pedido de previdência para imediata nomeação dos analistas especializados aprovado no concurso regido pelo edital 07-2013 para aprovimento de cargos no sistema prisional e sócio educativo, considerando a latente necessidade de ampliação do quadro de servidores e a demanda trazida durante a audiência pública realizada no dia 10 de 10 de 2017. Outro requerimento, Juarez, cadê a Laura? Descendo? Outro requerimento, que seja encaminhada a governadoria do Estado, pedir previdência para encaminhar essa casa, com urgência que o caso, que é projeto de lei, destinada à restruturação das carreiras, inclusive com a especificação das cargos horários, dos técnicos, servidores administrativos, do sistema prisional e sócio educativo do Estado, conforme o compromisso firmado pelo governo do Estado, desde 2015. Esclarece, ou troço, que tal pleito foi reiterado a essa comissão durante a audiência pública realizada na data de 10 de 10 de 2017. Esses são os requerimentos, e depois, presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Vossa Excelência, continuo com a palavra. Peço, Vossa Excelência, suspenda os trabalhos por dois minutos. Está suspenso o trabalho. Aprovado. Os descendentes, funda os trabalhos por dois minutos. ...quínicas e hospitais conveniados, médicos e dentistas. E isso impacta, a V. Exª sabe disso, o tanto que isso impacta na preocupação e na relação do amparo às famílias, os filhos e esposas dos policiais militares que ficam sem a retaguarda. Portanto, esse é o requerimento para audiência conjunta com a Comissão de Administração Pública. Caso a V. Exª queira também, pode assinar o requerimento e eu peço à consultoria que possa subscrever o requerimento. Bem, o deputado John Leite também será autor do requerimento. Tem um requerimento semelhante na Comissão de Administração Pública, a gente pode construir aqui, deputado, duas coisas. Ou a gente faz uma audiência pública conjunta, ou então o que pode acontecer também? A gente assina juntos, eu, V. Exª, o deputado John Leite e o deputado... Não, o Antônio Jorge também. O Antônio Jorge também. E a gente retira, a gente retira o requerimento que está sendo aprovado hoje na Comissão de Administração Pública e faz aqui, porque aqui a gente tem facilidade de a gente fazer essa data mais expressamente. Podemos fazer aqui, ok? Então, eu retiro o que já está protocolado para aprovar hoje, eu retiro de lá e a gente mantém só aqui e não faz... Só aditando uma coisa, nós precisamos... Tem um personagem que não pode ficar fora dessa reunião, que é o secretário de Fazenda. Nós estamos esquecendo dele aqui. O secretário de Fazenda... Deixa eu assinar, então. O secretário de Fazenda... A gente vai convidá-lo, né? Se ele não vier... Aí eu digo o seguinte, eu já disse isso para o governador do Estado, que a questão do IPSM, ela extrapola a discussão de ser governo, ser base, ser oposição. Ela é a nossa vida enquanto militares. E o IPSM foi construído pelos militares. Ele foi construído por praças da cavalaria. Ele é a nossa vida, ele é o nosso coração pulsante. O deputado Cabo Juli impacta, é bom deixar claro... A vida de todos. Impacta decisivamente na política de segurança pública. E vocês estão ali com dois tipos de servidor, o bondeiro e o policial militar. Se ele não tem retaguarda, independente. Mas eu estou falando com relação ao objeto da audiência pública na comissão, que trata da política estadual de segurança pública. Você não pode ter uma segurança pública desenvolvida por profissionais da área sem que a retaguarda dele fique devidamente protegida. Qual que é o acordo que eu faço com o V. Exª? O Antônio Jorge precisa votar para a gente aprovar o requerimento. Está aqui. Não, não. Antônio Jorge, só um segundo aqui. Dá o telefone. Ah, está. Qual que é o compromisso que eu assumo com o V. Exª aqui? Porque aí, esse compromisso... Primeiro que eu sou membro dessa comissão, aqui ninguém pode me tirar. Membro do IPSM. Segundo, eu sou dependente do IPSM. Eu também. Eu e as nossas famílias. Então, o que acontece? Esse assunto extrapola a discussão política. Ela tem a ver com a vida dos militares e os seus dependentes. Nessa discussão, não se discute aqui a oposição. E aí eu falo com V. Exª que não vamos fazer o convite ao secretário. Se ele não vier, eu assumo o convite da coro aqui para votar a convocação dele. Sabe por quê? Então, eu estou assumindo aqui, Antônio Jorge, o compromisso. Nós vamos fazer o convite. Se o secretário não vier, eu voto com V. Exª a convocação dele para tratar exclusivamente do IPSM. Porque o IPSM... Então, assuma esse compromisso. Se ele não vier, nós, no dia da audiência pública, votamos uma convocação dele e eu assino a convocação, inclusive, junto. Porque o IPSM é a nossa vida. E na nossa vida não tem discussão. Está certo? Eu vou assinar e que a V. Exª pode colocar em votação. Ok. Ok? Devolvo a presença. Devolvo a presença ao deputado, Sr. Antônio Jorge. Então, considerando o acordo realizado entre os deputados Antônio Jorge, Sargento Rodrigues Cabo Júlio e João Leite, o requerimento será feito pela Comissão de Segurança Pública. E, considerando que todos estão assinando o requerimento, em votação o requerimento, Srs. Deputados, aliás, vou fazer a leitura do requerimento novamente. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública, para debater a questão relacionada ao repasso das contribuições patronais e dos segurados, policiais e bombeiros militares, da Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM, entidade responsável por garantir o benefício previdenciário e promover a atenção à saúde da família militar mineira. Conforme o comunicado veiculado pelo diretor-geral do IPSM, Coronel PM-QOR, Márcio dos Santos Caçavari, dificuldades financeiras têm viabilizado o pagamento em dia dos profissionais e instituições de saúde conveniadas, o que tem refletido no desempenho dos policiais e bombeiros militares, responsáveis pela execução da política estadual de segurança pública. E, no momento, preocupa-se com a continuidade de tratamento e acompanhamento dos médicos. Assim, de ando exposto, contamos com o apoio dos pares dessa comissão. Conforme já acordado, assinado pelos quatro deputados, em votação, o requerimento, os deputados com a prova, permaneço com cinco anos. Aprovado. Devolvo à presidência do deputado Cabo Júlio para a apresentação de... V. Exª tem a palavra. ...do último requerimento. O último requerimento, o deputado que subscreve, requer de V. Exª, nos serviços regimentais, seja realizada a visita da Comissão de Segurança Pública à Diretoria de Inteligência da Polícia Militar, quer seja na cidade administrativa, com o seu diretor, e também nas dependências da área da Gameleira, onde fica sediada no 5º Batalhão da Polícia Militar. O objetivo da visita é conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos por aqueles profissionais, bem como manter contatos com a direção daquele órgão pertencente à Polícia Militar. Este é o requerimento. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Eu queria agradecer, deputado Antônio Jorge, mais uma vez, V. Exª, pela sempre presteza de estar aqui conosco, nos ajudando. E, V. Exª ter assinado o requerimento é muito importante, deputado Cabo Júlio, porque o deputado Antônio Jorge, além de ser um deputado sério, honrado e comprometido com a causa pública, ele teve experiência à frente da pasta da saúde. Portanto, um deputado que tem muito peso ao assinar. E é bom que ele diga aos seus eleitores, também na cidade de Juiz de Fora e região, inclusive os próprios policiais militares da cidade de Juiz de Fora, onde ele mantém base naquela região da Zona da Mata, da satisfação de ter assinado conosco o requerimento, porque é uma área, deputado Antônio Jorge. Talvez o deputado Cabo Júlio expressou aqui rapidamente, mas talvez a V. Exª não consiga entender a dimensão que é o IPSM para os policiais e movimentos militares. Tanto é que eu tenho tido, eu tenho até evitado um relacionamento, até por questões de mobilizações com o presidente da OPM-BM e da União Mineira dos Militares e Minas Gerais. Mas, neste caso, nós vamos fazer um convite a todas as entidades, deputado Cabo Júlio, todas, sem exceção de nenhuma, vão chamar todas do interior do Estado, todas, a MT, vão chamar a Associação dos Praças do Nordeste, todas as associações de classe, nós vamos chamar. V. Exª vai entender como que o governo está brincando com o vespeiro. O governo está brincando com o vespeiro. Essa é a área que nenhum policial e bombeiro militar, de soldado a coronel mais antigo, ou pensionista, aceita ficar sem essa retaguarda. Eu tive aqui a oportunidade, também lembrada aqui pelo deputado Cabo Júlio, de fazer uma homenagem dos 100 anos do IPSM aqui nessa casa, deputado João Leite. V. Exª, inclusive, ajudou a assinar o requerimento comigo. Esses 100 anos do IPSM, nós conseguimos trazer aqui a história do Instituto de Previdência dos Servidores Militares. que, naquela época, em 1911, o grupo de Sargento da Cavalaria, que estava vendo, acompanhando as mortes de policiais, naquela época, em 1911, e as esposas ficando desprotegidas. As esposas ficando desprotegidas, porque não tinha nada em relação à proteção à família. Então, morria, e a esposa e os filhos começavam a passar fome, desespero. Então, o grupo de Sargento da Cavalaria, em 1911, resolveu criar uma caixa beneficente. Se organizaram e criaram aquela caixinha. Olha, toda vez que um colega nosso morrer, nós juntamos aqui uma quantidade de contribuição de cada um e ajudamos a família. Uma forma de se organizar. Ali nasceu a caixa beneficente. E aí, essa caixa durou, perdurou, sendo sustentada por 50 anos pelos próprios policiais. Para, depois de 50 anos, o governo do Estado começar a fazer as pequenas contribuições e, mais tarde, ela veio chamar o IPSM. Portanto, deputado João Leite, é algo para nós, que une todos nós, une, inclusive, do ponto de vista dos adversários políticos, une coronel, une soldado, une todo mundo. A gravidade é tamanha, a gravidade é tamanha, deputado Cabo Júlio, que eles retiraram. Só que eu tenho a cópia do anúncio. Eles retiraram da página do IPSM. Vossa Excelência pediu a assessoria de Vossa Excelência para pesquisar. Eles retiraram o deputado João Leite, mas nós já tínhamos impresso o comunicado do próprio diretor-geral do IPSM, falando das dificuldades, deputado Antônio Jorge, para tratar dessa questão. Então, é só para Vossa Excelência se situar e saber onde é que Vossa Excelência nos ajudou e a contribuição de Vossa Excelência com o voto para aprovar a matéria e para assinar. Vossa Excelência, eu faço questão que Vossa Excelência esteja presente. A gente vai acertar aqui, eu, deputado Cabo Júlio, a marcação dessa audiência para escolher uma data, talvez, não sei, talvez quarta-feira depois do expediente, onde a gente pode, inclusive, trazer o pessoal nosso da ativa. O auditório ali, mais conhecido, deputado João Leite, como Rogerão, talvez seja pequeno, foi inaugurado aqui recentemente, talvez vai ficar pequeno. Então, mas nós vamos mobilizar, vamos mobilizar todos, todos os policiais e bombeiros militares. Nós vamos trazer pensionistas, vamos trazer reformados, vamos pedir às nossas entidades de classe que, inclusive, mobilize as caravanas de ônibus do interior. A Assembleia ficará pequena para comportar todos os policiais e bombeiros militares mais nesta audiência. Vossa Excelência, eu faço questão que Vossa Excelência, que assinaram o requerimento, estejam aqui como autor do requerimento. Concedo a palavra ao deputado João Leite. Deputado Cabo Júlio, tem... Ok, eu queria... Faz questão de ouvir o Vossa Excelência. Deputado Sargento Rodrigues, eu queria aproveitar, por exemplo, o deputado Antônio Jorge, na semana passada, eu queria a atenção de Vossa Excelência, deputado Sargento Rodrigues. Na semana passada, eu acompanhei o deputado Antônio Jorge, a Comissão de Saúde, a uma visita ao Hospital João XXIII. E algo que chamou a atenção do deputado Antônio Jorge, que foi a falta de condição do L ponto do Hospital João XXIII. Não existe mais sinalização, e a informação que nós temos nesse momento é que a ANAC está proibindo, deputado Sargento Rodrigues, a ANAC está proibindo a descida de helicópteros no Hospital João XXIII, por causa do risco para os bombeiros militares que descem com helicóptero de resgate lá no Hospital João XXIII. Já não existe mais sinalização. E o diretor está convocado ao Rio de Janeiro, onde há sede da ANAC, o diretor do Hospital João XXIII, para discutir um termo de ajustamento de conduta. Imaginem. Então, eu queria, inclusive, propor que o deputado Antônio Jorge, ou nós mesmos, aqui na comissão, pudéssemos ter iniciativa de discutir essa questão, já que nós estamos vendo os nossos bombeiros militares em risco ao descer com helicóptero no lugar que não tem sinalização. Imaginem, nós vamos chegar agora no tempo de chuva, deputado Cabo Júlio, e os helicópteros que fazem o atendimento, resgate nas estradas e chegam ao Hospital João XXIII, não tem visibilidade para descer. Eu e o deputado Antônio Jorge subimos ao heliponto e vimos que aquele heliponto feito pelo deputado Antônio Jorge, enquanto secretário de Saúde do Estado, ele não tem sinalização mais. É risco para os bombeiros e para aqueles pilotos de helicóptero que descem ali, além das vítimas, que estão sendo socorridas ao Hospital João XXIII, mas correm risco na descida desses helicópteros de resgate para o Hospital João XXIII. Então, deputado Sargento Rodrigues, eu queria, na verdade, era que fizéssemos um requerimento e pedíssemos informações ao Estado de Minas Gerais, providência imediata para que seja garantida a segurança das pessoas que utilizam o heliponto do Hospital João XXIII. Então, seria um requerimento exigindo, deputado Cabo Júlio, providências imediatas para a segurança da nossa população e dos bombeiros militares também. Assim que o deputado Sérgio Rodrigues vier, dando coro, a gente põe em votação o requerimento de vossa excelência. Deputado Antônio Jorge tem a palavra. Obrigado, deputado Júlio, deputado João Leite. Só para complementar a informação do deputado João Leite, muito fidedigna ao que assistimos lá, mas, pasmem, senhores e senhoras aqui, aqueles que nos assistem, o recurso, o orçamento para pintar o heliponto, para que ele possa ser identificado no voo de aproximação, é de 30 mil reais. 30 mil reais, Cabo Júlio. Ou seja, não tem nada a ver com calamidade financeira, não tem nada a ver com falta de recursos, é absoluta negligência, é a inapetência que nós estamos acusando e revelando todo o tempo, é inapetência do governo do Estado para o trabalho, não é uma questão de recursos. É desrespeito às pessoas, é distanciamento das reais demandas das pessoas. Isso está acontecendo, João VIII, eu fiz uma reflexão, deputado João Leite, depois daquela nossa visita, na realidade, as questões que nós assistimos lá, elas dizem respeito até, extrapolam a agenda da saúde, dizem respeito a uma agenda dos direitos humanos. É muito proselitismo ficar fazendo aqui grandes eventos sobre direitos humanos e no dia a dia da responsabilidade do governo, diminuiu o acesso às mamografias, mulheres estão morrendo mais, deixa os pacientes do maior hospital de Minas com banho frio, porque não paga óleo para movimentar a caldeira, não tem fralda, uma coisa... Então, assim, nós estamos atingindo um status em que o debate passou pela questão ideológica, passou pela revelação da incapacidade de gestão e agora entra na agenda dos direitos humanos, porque é muito grave o que está acontecendo. 30 mil reais para sinalizar o principal heliponto da rede de urgência de Minas Gerais, é ridículo. Isso não é uma questão financeira, é uma negligência que desrespeita direitos fundamentais das pessoas. Bem, eu quero fazer dois comentários. Primeiro, eu tenho uma preocupação maior até sobre esse caso, que é com respeito aos transplantes, que são coisas emergenciais e urgências. É aquele negócio, se naquele momento a aeronave não estiver disponível, você deixa de salvar dezenas de vidas, porque às vezes uma doação, você salva diversas, porque são diversos órgãos para diversas pessoas. Isso é a minha preocupação, porque isso não dá tempo, é para ontem, é para ontem. E tem gente na fila há anos, primeira coisa. Segunda coisa sobre o IPSM, a Constituição Federal, ela fala de alguns tipos de previdência. A chamada previdência geral, que é o INSS, a chamada previdência complementar, onde o servidor, onde o trabalhador seletista, ele faz a sua previdência complementar, para que ele possa receber acima do teto. Existe a chamada, deputados, da previdência especial, que são as previdências dos policiais que não são militares, dos juízes, dos membros do Ministério Público, alguns tipos de, alguns tipos de chamada previdência especial. E tem uma narrativa especial, que é a previdência dos militares. Por quê? O constituinte, ele teve o entendimento que a narrativa, ou perdão, que a situação da atividade militar é uma atividade diferenciada. Porque lá o militar existem algumas vedações constitucionais. Por exemplo, o militar não pode ter um outro serviço, salvo o magistério, salvo a medicina. Qualquer outro, o professor, por exemplo, ele pode ser professor do município, de manhã, desde que haja compatibilidade, do Estado e até da União. Ele pode ter mais de um serviço. Qualquer outra pessoa pode. Ao militar, existe a dedicação exclusiva. O militar não tem fundo de garantia. Ele, sendo exonerado, ele não recebe nada por isso. Ao militar, ele não tem outros direitos que o servidor, chamado da regra geral, tem. Por isso, o constituinte criou a chamada previdência militar. Onde o servidor, ele contribui com parte da sua previdência e o Estado, ou seja, o poder patronal, também contribui com parte. É isso que constitui o fundo do IPSM. A parte que os militares ativos e inativos contribuem, que é o ativo 11,5%, o inativo 8%. E o poder estatal, a parte patronal. Bem, quando se fala que falta recurso no IPSM, nós estamos falando que falta lá em coluna dinheiro para pagar, porque lá não tem um hospital conveniado, lá não tem um hospital militar, falta dinheiro para o conveniado. E, às vezes, o militar, porque ele só tem um convênio, um único convênio, o militar tem que deslocar 200 quilômetros, deputado Antônio Jorge, às vezes para fazer uma consulta com um especialista, porque naquela cidade só tem clínico. Então, aquelas cidades em volta de governador Laudadio, o cidadão tem que deslocar 100 quilômetros para uma consulta. Em algumas cidades não tem, por exemplo, pediatra. Nós temos cidades que não têm pediatra. E aí, por alguns problemas. Primeiro problema. Questão de valores. Ok. A questão de valores. A tabela do IPSM é maior do que a tabela do SUS e maior do que a tabela da Unimed. Mas o médico fala assim, não, eu não vou atender para ganhar 40 reais, não, 50 reais uma consulta, eu vou ficar, fazer 10 atendimentos para ganhar 500, eu vou atender só a particular, que uma consulta eu faço. É um grande problema. Mas aí nós estamos discutindo aqui um problema de falta de repasse do recurso do Instituto, que é nosso. Aí essa discussão não tem governo, oposição, PT, PSDB, PMDB, ou raio que parta. Aí é uma discussão que une, e aí deveria unir, do soldado mais novo que está entrando agora, que é beneficiário e contribui por isso, ao coronel reformado mais velho, lá de 50 anos de aposentado, que também contribuiu a vida inteira para isso. Esse é assunto do Zune. Tanto no Zune, que na campanha eleitoral, na campanha eleitoral, o governador teve que vir a público, de tão impacto que isso causa na tropa, dizer que não mexeria no IPSM. Quando tentou se mexer, a CEPLAG tentou mexer, eu enquanto deputado da base, vossa excelência lendo, e falei assim, governo do estado vai ter morte, porque o IPSM se mexer, vai ter morte nesse estado. 97 vai ficar pequeno. E aí, rapidamente, a CEPLAG, não, não é bem assim, não, não vamos mexer, é isso e aquilo. Então, o assunto do IPSM, ele nos une a todos. Eu e o deputado João Rodrigo, nós confrontamos, não pessoalmente, mas politicamente temos posições adversárias. Ele de um grupo político, de um grupo, eu de um outro grupo político, mas nesse assunto, as nossas diferenças, repito, políticas, deputado Antônio Jorge, ficam de lado. Nós nos unimos, porque é a nossa classe que está em jogo. Como o deputado Coronel Bucinini, também deve estar aqui no dia, porque tem que se unir com a gente. É um assunto que nos une e nos une ferrenhamente. Concorda, deputado Antônio Jorge? É um assunto que, ao mesmo tempo que temos posições contrárias ferrenhas, na questão do IPSM, nós nos unimos ferrenhamente, porque tem a ver com a nossa vida. Amanhã, deputados, nós vamos deixar de ser deputados, mas não deixaremos de ser beneficiários do IPSM. Então, é por isso, deputado Santander, que, ao mesmo tempo que fui autor também, estarei também ajudando e convocando as nossas entidades parceiras para mobilizar. Porque aí eu repito o que alguém falou aqui. Pelo IPSM, vale uma vida e vale sangue. Vossa Excelência tem a palavra e devolvo a presença à Vossa Excelência. Agradeço ao deputado Cabo Júlio e eu queria, deputado João Leite, complementando aqui a nossa fala, dizer que o próprio governo, quando assumiu, aliás, durante a campanha, o governo Pimentel disse que não tocaria no IPSM, não mexeria com o IPSM, não mexeria na aposentadoria, que seria intocável. E o fato de você ter o próprio diretor-geral do IPSM, quando eles fazem isso, é porque realmente a situação está grave. Então, nós tivemos essa iniciativa de aportar esse requerimento, deputado João Leite, para que o diretor-geral do IPSM possa vir aqui explicar. Agora, o deputado Cabo Júlio colocou aqui que esse é um assunto que une todos nós. E realmente é. Une toda a classe. Ou toda a classe, une aqui os três deputados. Vamos convidar também o nosso deputado federal, o subtenente Gonzaga, para que está junto. Todas as entidades de classe. Todas. Eu quero que a minha assessoria já ouça bem o que a gente está falando. Não vai ter nenhuma entidade de classe, inclusive aquelas do interior. Nós temos algumas associações menores, como a AMT do Triângulo, como a Amprosep de Varginha. Nós temos também a Associação dos Praças do Nordeste Mineiro, que fica sediada em Teoflotone. Ou seja, todas as entidades de classe. E vamos também pedir que a assessoria, que me lembre, de convidar também os nossos vereadores. Os vereadores que a gente tem, que são policiais ou bombeiros militares, que estão na reserva pelo fato de estar exercendo. São muitos, inclusive, vereadores. Nós temos vice-prefeitos e prefeitos também. O vice-prefeito de Janaúba, deputado João Leite, é o sargento Elton, vice-prefeito de Janaúba. Então, vamos chamar os vice-prefeitos, prefeitos que são policiais militares. O prefeito de Tupaciguara é um tenente. Tenente Carlos. Vamos chamar o ex-prefeito de Natalândia, foi prefeito duas vezes, que é o nosso colega sargento Adi. Foi prefeito da cidade de Natalândia, fica do lado ali de Unaí, perto de Riachim, Unaí, também. Então, nós vamos chamar todos os vereadores, prefeitos, vice-prefeitos da nossa classe. Vamos lotar o vice-prefeito de Nanuque, sargento Barreto, também. O vice-prefeito da cidade de Carbonita, o sargento Orlando, também sargento da reserva da Polícia Militar. Então, é um assunto que une a todos nós. O governo, eu lembro, deputado João Leite, que o coronel Cassavari assumiu a direção do IPSM em março de 2015. O governo assumiu em janeiro e assumiu em março. E eu fiz uma visita para ele no meio de setembro. E eu achei ele de uma postura, assim, muito correta, muito séria. Ele disse para mim, senhoras e deputado, aqui eu vou tocar e vou fazer o melhor possível na defesa do nosso instituto, que é nosso. Mas aqui eu vou dar publicidade a todos os atos, não vai ficar. Ele me disse, senhoras e deputado, eu assumi aqui em março com 60 milhões de um fundo de reserva. Eu lembro como se fosse hoje. E eu publiquei essa fala dele na minha página no Facebook. E eu vou pedir, inclusive, a assessoria de comunicação que levante essa publicidade que eu dei da visita ao IPSM em 2015. Ele me disse, eu assumi aqui, tinha 60 milhões no fundo de reserva, quando eu assumi em março. Em setembro eu fiz a visita em 2015, já não tinha mais nenhum centavo. E o governo do estado, o Tesouro, já falava com ele, você empenha a sua fatura e vem aqui e traz para eu liberar o recurso. Só que agora não está liberando. Então, o governo do PT e Minas Gerais conseguiu incendiar, incendiar a classe dos policiais e bombeiros militares. Por incrível que me pareça, conseguiu incendiar até os bombeiros, o governo do PT e Minas Gerais. Aliás, um governo, deputado João Leite, que tem demonstrado aí uma... Além da falta de sensibilidade humana, além da irresponsabilidade no trato da coisa pública, ele tem... Deputado João Leite. Ele tem dado a demonstração de não saber conduzir os rumos do estado, de não saber lidar com a coisa pública. É muita lambança. Muita lambança que este governo vem fazendo em Minas Gerais. Olha, eu quero aqui confessar que os mineiros devem estar com muita saudade do nosso querido professor Antônio Augusto Júnior Anastasia. Mas muita. Um homem sério, honrado, de mãos limpas, doutor de administração pública, cria da Fundação João Pinheiro. Uma pessoa maravilhosa, um ser humano da mais alta estirpe e de uma capacidade de administração pública, sim, irretocável. Em Minas Gerais, eu disse da tribuna e vou repetir, deputado João Leite. Quem sabe o deputado, os outros deputados aqui que acompanham a base do governo, consigam enxergar um palmo à frente do nariz. Em Minas Gerais, não existe nenhum político, em exercício de mandato ou sem mandato, com a competência do professor Antônio Augusto Júnior Anastasia. Que saudade de tê-lo sentado naquela cadeira de governador. Trabalhava 12 horas por dia, mas não passeava só de helicóptero, como faz o atual governo. Eu tenho ali informações no meu gabinete, privilegiadas, informações confidenciais, que ele não dá um pulo da cidade administrativa para a casa dele, no Mangabeiros, para o Palácio Mangabeiros, ou do Palácio Mangabeiros, se não for de helicóptero. Não faz, ele não anda de carro, ele só anda de helicóptero. Coisa que o professor Anastasia não fazia. Um homem austero, que vive apenas dos seus ganhos como professor e como, à época, governador, que não dava nem para exercer as duas funções, que é 12 horas de trabalho por dia. Mas as pessoas, até os adversários, quando chegava e encontrava com o professor Anastasia. Sua elegância, da sua educação, da sua capacidade de administrar. Que saudade, deputado João Leite. Que saudade de pedir uma agenda com o governador do Estado, e está indo ao encontro de um homem sério, honrado, trabalhador, e que muito fez por esse Estado. E muito antes de se exercer mandato. Porque foi, inclusive, assessor do deputado Bonifácio Mourão, na elaboração da Constituinte Mineira. Portanto, deputado João Leite, eu queria deixar aqui essa fala. Como é que é o nome desse helicóptero? Dofão. É o helicóptero do governador. Dofão. Dofão. Cinco mil reais a hora de helicóptero. Ele não consegue sair do mangabeço para a disciplina administrativa, mesmo tendo batedores, viu? Um capitão ajudando de ordem, que vai dentro do carro, ou o major da polícia militar, e outro carro fazendo com o batedor. Não anda. Não anda de carro. Não anda de carro. Não anda a pé pela cidade. Olha que vergonha. Um governador que não anda na Praça 7, não tem coragem de andar na Praça da Liberdade, não tem coragem de entrar em um restaurante. Em quase três anos de mandatos, o governador Fernando Pimentel não entra em um restaurante, em nenhum shopping center aqui de Belo Horizonte. E ele tentou entrar num shopping center em São Paulo, no Shopping Guatemi. E o cidadão pegou o celular e chamou ele de bandido, de ladrão, dentro do Shopping Guatemi, com o coronel da PM ajudando de ordem e carregando a pasta dele. Ah, deputado, onde é que está? O vídeo está aí na internet. É só acessar. Aliás, entra na minha página que eu postei o vídeo lá. É brincadeira, deputado João Leite. Um governador do Estado que não tem coragem de andar pela rua. Olha, eu falo isso aqui em qualquer lugar. O dia que o desgaste político que eu venha a sofrer, que eu não seja capaz de andar pela rua, frequentar um restaurante, andar na Praça 7, eu vou embora, eu entrego o mandato. Acabou a minha vida. Eu vou ficar prisioneiro para exercer mandato? Não faço isso por dinheiro nenhum na minha vida. Não faço isso por poder nenhum na minha vida, deputado João Leite. E eu tenho certeza que o homem honrado que vossa excelência é, trabalhador que vossa excelência é, vossa excelência também não tem coragem de continuar exercendo mandato. Um governador que não tem coragem de andar. Eu faço aqui um desafio ao governador. Faço um desafio. Manda caminhar aqui, na Praça 7. Manda caminhar aqui na Praça da Liberdade, se não vai ser hostilizado. Vai ser hostilizado pelos mineiros. Isso é governo? E aí eles vêm com as pesquisas, deputado João Leite, encomendada. Eu nem tinha matado essa charada, viu, deputado João Leite? 2, 4, 7, é um site, né? É um site ligado ao Partido dos Trabalhadores. 2, 4, 7. 2 com 4 é 6 e 7 é 13. Olha aí para você ver. Eu nem tinha matado a charada. Mas vivendo e aprendendo, né? Vivendo e aprendendo. Uma vergonha, deputado João Leite. E eu concedo a parte à Vossa Excelência, até porque Vossa Excelência economizou palavras aqui ao nosso senador, ex-governador, hoje senador e futuro governador de novo, né? Porque o povo de Minas Gerais terá juízo nas próximas eleições. Era interessante ouvirmos a crítica da oposição ao governo de Anastasia, de Alberto Pinto Coelho, ao governo do Aécio Neves, de que era o choque de gestão. E agora nós entendemos por quê. Esse governo do PT tem hoje eriza a gestão. Só essa questão do João XXIII demonstra cabalmente como eles não gostam de gestão. O ordenador de despesa do Hospital João XXIII não é o diretor do hospital, não é o presidente da FEMIC, não é o secretário de Saúde do Estado, é o secretário de Planejamento. Qualquer coisa para ser feita no Hospital João XXIII tem que ter a ordem do secretário de Planejamento. É o centralismo petista. É um que toma conta de tudo. E aí não acontece nada. Nós precisamos de 30 mil para pintar o heliponto do Hospital João XXIII, tem que esperar a liberação do secretário de Planejamento. Precisamos consertar a caldeira estourada do Hospital João XXIII, mais de meses com água fria para aqueles que estão sendo tratados no Hospital João XXIII. Não tem fralda, porque tudo tem que ser comprado pelo secretário de Planejamento. É realmente o desprezo total à gestão pública. Nós entendemos por que eles não queriam de jeito nenhum a cidade administrativa. A cidade administrativa dá muito trabalho para o gestor. Por quê? Toda hora você tem contato com as áreas de governo. E é rapidamente que as coisas acontecem. Hoje é diferente. O governador está enclausurado, às vezes, no Palácio da Liberdade, às vezes, em um dos andares da CEMIG aqui. Ou do Mangabeiras. Ou do Mangabeiras. E não vai à cidade administrativa. Quando vai, ele é claro. Imagine que, para atender a necessidade do Hospital João XXIII, tem que esperar o secretário de Planejamento, que está lá na cidade administrativa, não serve para o apagão da gestão do governo do PT, o diretor do Hospital João XXIII ordenar a despesa. Eu me lembro, deputado Sargento Rodrigues, quando eu presidi a CPI carcerária, e uma das coisas que tirava a vaga das penitenciárias era a torneira da cela quebrada. Ou o boi, que é o vaso sanitário quebrado, aquela cela era fechada. Por quê? Porque era o secretário prisional que determinava as compras. Nós fizemos algo muito simples, fizemos uma legislação determinando que cada diretor de unidade penal no Estado de Minas Gerais poderia ser ordenador da despesa. É muito fácil. É comprar o registro. Ele resolvia rápido e era oferecido uma vaga. A polícia podia prender e tinha vaga para colocar o criminoso. O PT faz totalmente o contrário do que o governo passado fazia. Por isso que gasta mais. É muito caro. Imagine, tem uma caldeira estourada no João XXIII, a outra está sobrecarregada. Imagine que o banheiro dos médicos do Hospital João XXIII não tem porta. Já é aplicação da ideologia de gênero. A médica entra lá e não tem porta. Todo mundo que passa no corredor está vendo lá aquele espetáculo. É a arte moderna do PT. A arte moderna já está aplicada no Hospital João XXIII. O médico entra no banheiro e está lá. Aquela exposição de arte moderna, o médico lá fazendo as necessidades dele. E a descarga do banheiro dos médicos do Hospital João XXIII, como é que é feita? Um balde. A médica pega um balde e dá descarga na obra feita no vaso sanitário do banheiro dos médicos do Hospital João XXIII. Essa é a gestão do PT. Por isso nós temos essa quantidade de veículos, quantidade de veículos da Polícia Militar parados, pendurados, porque eles não conseguem fazer gestão. Essa é a situação hoje do Estado de Minas Gerais. Fora as diretoras, não param de escrever para o deputado Sargento Rodrigues, diretor de escola, escrevendo para mim, porque até esse momento, para a manutenção das escolas, foi liberado 7,5% de todo o orçamento de execução. O dinheiro que tem nas escolas estaduais hoje é o vice do PT, seu Michel Temer, que está liberando de recurso federal. É o vice do PT, Michel Temer, que está liberando. Porque dinheiro do Estado não tem nas escolas do Estado de Minas Gerais. Não tem para manutenção do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil no Estado de Minas Gerais. É lamentável o que está acontecendo no Estado de Minas Gerais. Tínhamos em Minas Gerais, nos tempos de Anastasia, Aécio e Alberto Pinto Coelho, o choque de gestão. Nos governos do PT, nós temos o apagão da gestão. É lamentável. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite, minha memória falhou. Eu falei 60 milhões. Era 600 milhões. A assessoria conseguiu localizar aqui, no meu site, a audiência pública. Aqui, olha. IPSM tinha 600 milhões no caixa em março de 2015. Após gastar sua reserva, o governo repassa verba a conta gotas. Isso em março. Olha aqui, Vossa Excelência, na audiência pública. Policiais e bombeiros militares de 32 municípios mineiros estiveram presentes na audiência pública da Comissão de Saúde, e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nesta quarta-feira, dia 16 de março de 2016, a requerimento do deputado Sargento Rodrigues, para tratar das irregularidades em relação à não liberação de órteses, próteses, medicamentos, como também tratamentos médicos aos segurados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, pensionistas e dependentes. No início da reunião, o deputado Sargento Rodrigues destacou que seria muito bom que todos trabalham na ponta da linha e tivessem vindo participar da reunião, cobrando seus direitos, devido à contribuição que sai dos seus bolsos. O parlamentar também ressaltou que sempre defendeu que os reformados não retirassem o desconto, porque o IPSM é de todos. Rodrigues lembrou que, no dia 15 de março, na reunião da Comissão de Administração Pública, o secretário de Planejamento e Gestão, Euverso Magalhães, pediu desculpas e se redimiu do seu erro em ter falado o que o IPSM tinha excesso de arrecadação. O deputado explicou que visitou o diretor-geral do IPSM, Coronel Caçavara, em dia 19 de agosto de 2015, e ele afirmou que, quando ele assumiu o cargo, em março daquele ano, havia 600 milhões de reais em caixa. Porque eles gostam muito de criticar. O bom da gente fazer as coisas e publicar, Samuel, é isso. Então está aqui publicado, está publicado o meu site, a matéria, 600 milhões de reais em março que o IPSM tinha. Aí o governo PT assume e devorou. A partir daí, o coronel falou o seguinte, olha, deputado, não repassaram mais nada. Agora, ele publicou e eu dei publicidade, fui na tribuna, o comando-geral da PM deu ordem para ele retirar a publicação. Retirar. Você conseguiu descer com a publicação, doutora Laura? A cópia? Vou mostrar aqui, deputado João Leite, fazer a leitura da publicação que estava no site do IPSM. Agora, para vocês verem como é que funciona essa questão da PM. Olha aqui, está aqui, deputado João Leite, comunicado. Samuel, olha aqui o comunicado que estava na página e agora eles retiraram. Deputado João Leite. Comunicado, pagamento aos credenciados. As dificuldades financeiras do Estado têm viabilizado o pagamento em dia dos profissionais e instituições de saúde que compõem a rede credenciada do IPSM. E, apesar do esforço da diretoria em reverter esse quadro, ainda não obtivemos êxito. Parabéns ao coronel Márcio Caçavara, que teve coragem de fazer isso aqui. Agora, eles já mandaram retirar do site. Já mandaram retirar do site. O governo do PT falou, tira logo, porque a oposição está em cima da gente cobrando. É isso que é o governo. Deputado João Leite, eu tenho feito críticas contundentes ao governo e faço cobranças ao comando da Polícia Militar. O comando da Polícia Militar não quer de jeito nenhum. Ele quer que eu fique calado. Ele não quer ouvir cobranças. O comando da PM não quer que eu cobre nada do governo. Ele quer que eu exerça mandato com imunidade parlamentar, que eu venho aqui e fique calado. Que eu não falo que viatura está em péssimo estado, que coletes e munições estão vencidas, que não há dinheiro, que o governo retirou 223 milhões do custeio da Polícia Militar, que reduziu drasticamente os investimentos e custeio da Polícia Civil, do bombeiro militar no sistema prisional. Eles querem isso, Samuel. Eles querem que eu não fale nada, que eu venho para cá e fico como fantoche. O comando da PM. Agora, eu fiz um desafio semana passada da tribuna, e até bastante veemente, eloquente da tribuna, com o deputado André Quintão sentado no plenário, líder do bloco do governo. O deputado André Quintão é do PT. Eu fiz o seguinte questionamento. Olha, administrar, Samuel, é uma questão de prioridade. Vamos partir do princípio que o PT não utilizou a teoria de Gelbos, que é repetir a mentira mil vezes até virar verdade, como é fato, e que o PT usa de forma melhor que qualquer outro partido. Vamos partir do princípio que o PT tenha dito a verdade e recebido o governo com 7 bilhões de reais. Vamos partir desse princípio. Olha, o governo do PT recebeu. Tá, se recebeu, então por que criou seis secretarias? Por que criou centenas e centenas de cargos comissionados? Por que permitiu que a CEMIG estivesse abarrotada de cargos comissionados dos companheiros do PT? Por que permitiu isso? Olha, você na sua casa, você que está nos assistindo, você tenha casado, tem esposa, filhos, e você ganha um salário de 5 mil reais. Vamos falar aqui de uma situação hipotética, Samuel. O cidadão tem esposa, tem dois filhos, ganha os filhos já adolescentes, estão estudando, e ele ganha um salário de 5 mil. Mas todo mês, ele está com a dívida de 5,5 mil. O que ele tem que fazer? É a coisa mais simplória do mundo. Qualquer cidadão sabe fazer isso. Qualquer um que aprendeu a somar, dividir e multiplicar. Você não precisa fazer faculdade. Você não precisa ser formado em matemática, administração, de empresas. Nada. O que você vai fazer? Você vai reunir a família e vai dizer, olha, esposa, filhos, você vai no salão quatro vezes por mês. Você vai ter que ir duas vezes. Por quê? Porque nós precisamos ajustar o orçamento. Nós saímos quatro vezes com a família para jantar todo sábado. Nós vamos apenas dois. Nós vamos intercalar. Um sábado sim, outro não. Você vai e corta mais outra despesa de restaurante. Olha, a conta de celular dos dois filhos, cada um de 100 reais, nós vamos fazer um pré-pago de 50. A sua conta e a minha, nós também vamos fazer pré-pago. E aí você vai cortando. Roupa, nós vamos ficar sem comprar um período. É assim que nós fazemos. Qualquer lugar. Qualquer um na nossa família, todos nós fazemos isso. Eu quero fazer uma viagem para fora. Mas eu quero comprar roupas fora, quero comprar perfume. Você fica o ano inteiro fazendo economia. Eu faço isso. Eu faço isso. Porque eu vivo do meu salário. Então, o que o governo tem que fazer? No caso da sua casa, do seu orçamento, você ajusta. Depois que você fala, olha, agora a dívida, eu dou conta. O salário agora sobrou 500, 600 reais para me pagar a dívida. Eu começo a pagar a dívida. Eu paguei a dívida. Pronto. Pagou, Samuel. Aí você retoma aqueles luxos ou superfluos. Mas o que o governo do PT fez? O governo do PT disse, olha, eu assumi uma dívida de 7 bilhões. O que ele deveria ter feito? O governo do Estado criou seis secretarias depois que assumiu. Ele criou uma secretaria estadual de direitos humanos. Quem ele botou lá para dirigir a secretaria? O companheiro do PT, Nilmari Miranda, que perdeu o mandato de deputado federal. E agora eu fiquei sabendo o Biel Rocha, que foi deputado estadual aqui lá da Jornada Mata. Ele botou quem? Botou os companheiros. Já vai ficar os cargos comissionados. Só os companheiros. Gente, o serviço público, nós temos que começar a mudar a forma de pensar. Não pode ser só apadrinhado, não. Nós temos que pensar no cidadão. Sabe por quê, Samuel? Nós estamos vivendo essa crise na saúde, o desespero das pessoas na saúde, na educação e na segurança? Porque o governador não prioriza os serviços públicos. Se eu fosse o governador Fernando Pimentel, ou se ele tivesse um pouquinho mais de responsabilidade para com o cidadão, ele cortava seis secretarias e uns quatro, cinco mil cargos comissionados que existem hoje no governo, que são em torno de dezessete mil os cargos comissionados. Na hora que ele cortasse isso, ele ia ver, olha, sobrou tanto por mês, cem milhões, duzentos milhões, trezentos, quatrocentos, quinhentos milhões por mês. Queria, que ele ia ver o dinheiro e falar, olha, esse dinheiro aqui não existia, mas depois que eu cortei seis secretarias e quatro mil cargos comissionados, agora eu tenho uma fatia. Sobrou 450 milhões, vamos fazer uma conta redonda. Então eu vou colocar 150 milhões na saúde, para melhoria da saúde, socorrer os hospitais que estão na ponta da linha, para as pessoas não saírem de tão longe para vir para Belo Horizonte. Vamos ajudar os hospitais filantrópicos no interior, como é o caso de Janaúba, que o governo federal ajudou e até agora estão com a dívida, um de quatro bilhões e meio com o hospital regional e a Fundajan, que é a fundação de saúde de Janaúba, um bilhão e duzentos milhões e não pagam, dívida do governo do Estado. Por isso que os hospitais estão sucateados. A merenda escolar, o prefeito de Teó Flotone, presidente da MUC, da Associação dos Municípios do Vá do Mucuri, esse prefeito, o que ele fez? O prefeito. Ele foi e denunciou que o governo do Estado não estava repassando, sabe o quê? O dinheiro que o Estado tem obrigação constitucional para o transporte escolar dos municípios. depois eu for ver a matéria, o prefeito de Teó Flotone é do PT. É do PT, Samuel. É ele que denunciou que o governo não estava repassando. E aí, na segurança, o coronel, o comandante da PM, não quer que eu cobre. Como é que eu não vou cobrar se os policiais militares, os policiais civis, estão trabalhando no interior do Estado, com viaturas em impérsia do Estado, banco rasgado, viatura toda, toda sambada, vamos falar aqui num coloquial, toda sambada, pneu careca, qual segurança que eles têm? Sabe por quê, Samuel? Que aquele cidadão matou a esposa dentro da viatura? Porque se teve que sair da cidade de Pavão para ter o Flotone no plantão, do famigerado plantão regionalizado. Poderia ter resolvido ali do lado. Sabe aonde? em Carlos Chaga. Descia um pouquinho só e chegava em Carlos Chaga. Mas não, tem que ir até o Teóflotone. São as condições. Então, coletes vencidos, e eu quero aproveitar aqui e dizer que em algumas unidades da Polícia Militar, tem oficiais da Polícia Militar dizendo que o colete não vence, não. Eu quero dizer aos policiais militares de Minas Gerais que estão nos assistindo ao vivo pela TV Assembleia. Olha, oficial da Polícia Militar não é técnico da fábrica que fabrica colete. Não é ele que vai estar atrás do colete quando esse colete falhar. Então, não caia nesse conto. Quem falou que o colete tem vencimento é o técnico da fábrica. Mas, para eles tapar o sol com a peneira, dizer que o governo não está em débito, o que eles fazem? Eles falam que o colete não vence. Colete vencidos, munições vencidas e viaturas em pés para o Estado. Tem lugares, tem lugares em Minas Gerais, destacamentos e pelotões da Polícia Militar, que o contingente policial está ficando tão pequeno que tem comandantes de forma irresponsáveis, de forma irresponsável, não são todos, mas em alguns lugares que a minha equipe de gabinete itinerante visitou e que nós visitamos, que estão colocando um policial sozinho numa cidade, num destacamento para fazer policiamento. É uma falta de respeito, é uma irresponsabilidade colocar a vida do nosso policial militar em risco. Já está aprovado o requerimento aqui na comissão. Nós vamos fazer uma audiência pública, porque a Polícia Militar, por mais de dois séculos, pregou e apregoou que a Polícia Militar tem que atuar com supremacia de força. Ela não pode fazer uma abordagem de desvantagem. E como é que deixa um policial militar sozinho no destacamento? É algo inadmissível, nós não podemos aceitar. Isso o comandante geral da Polícia Militar não quer que eu diga, mas não tem jeito. quem disse que iria contratar 12 mil policiais civis e militares foi o governador na campanha. Nós já exibimos vídeos aqui na Comissão de Segurança Pública várias vezes. Foi o governador que disse isso. Não foi eu, foi o Fernando Pimentel. Então, o que ele cumpra? Por outro lado, a Lei 18.015 de 2010, Lei de Miotoria, determinou a obrigatoriedade do fornecimento do equipamento de proteção individual, colete, arma, munição e algema para os policiais civis e militares, para os agentes penitenciários. Olha, o que que os policiais militares do interior têm que fazer? O que que eles têm que fazer? Os policiais civis começarem a comunicar ao seu chefe imediato, ao comandante do destacamento e pedir a ele que comunique ao superior, ao comandante do pelotão da companhia do batalhão, que as munições estão vencidas, que os culetes estão vencidos. Tem que comunicar para depois não dizer. Tem destacamentos, tem pelotões e companhias que tem um fuzil 556, mas só tem um ou dois policiais militares habilitados a utilizar, que foram treinados, capacitados. imagina se as policiais estão de férias, de folga ou por qualquer motivo de licença. O restante não pode utilizar o fuzil. Enquanto isso, os bandidos estão deitando e rolando no interior. Então, nós não vamos parar de cobrar. O comandante-geral da Polícia Militar pode ficar com raiva, pode odiar esse deputado, mas nós não vamos parar de cobrar aquilo que é meu dever. Eu queria que a assessoria pudesse me emprestar aqui a Constituição do Estado. Talvez eles estão precisando que eu leia o dispositivo da Constituição do Estado. A Constituição do Estado, ela me deu, impôs, me impôs o dever no artigo 73. O que ela trouxe aqui de falando? Olha, deputado, quais são os seus deveres enquanto deputado estadual? Vou ler aqui. Para aqueles que acham que a gente cobra demais, que a gente pega pesado, primeiro que o artigo 73 traz um comando jurídico muito, mas muito especial para o conjunto da sociedade. O capto do artigo diz o seguinte, a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Então, a sociedade tem, os policiais militares também têm direito a governo, os policiais civis, os agentes penitenciários e sócio-educativos, o cidadão tem direito a governo obediente à lei e eficaz, honesto, obediente à lei e eficaz. E aqui, o seguinte, parágrafo primeiro do artigo 73, os atos das unidades administrativas dos poderes do Estado e de entidades da administração indireta se sujeitarão a, inclusive aqui, as autarquias. Primeiro, inciso primeiro, controle interno exercido de forma integrada pelo próprio poder. Dois, controle externo a cargo da Assembleia Legislativa com auxílio do Tribunal de Contas. Três, controle direto pelo cidadão e associações representativas da comunidade mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade da administração indireta. O parágrafo segundo diz o seguinte, é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato ou omissão imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado público e de que tenham resultado ou possam resultar, inciso primeiro, ofensa, moralidade administrativa ao patrimônio público e aos demais interesses legítimos, coletivos ou difusos. Dois, prestação de serviço público insuficiente e tardio e inexistente. Por isso que as pessoas vêm na comissão, por isso que o cidadão cobra saúde, o transporte público, a educação, a segurança pública, o meio ambiente, é por isso que propaganda enganosa no poder público, a propaganda enganosa que o PT fez durante a campanha. Quarto, inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa ou projeto de governo e de programas e projetos priorizados em audiências públicas regionais ou ofensa à direita individual ou coletivo consagrado nessa construção. É por isso que a gente faz audiência pública. É para cobrar do governo do Estado. Então, eu queria deixar claro que nós cobramos porque o eleitor que me mandou para cá, ele disse, deputado, estou te entregando uma procuração. Vai lá e cobra. Cobra na área da saúde, na educação, cobra na área da segurança, estou te entregando uma procuração. e é isso que nós estamos fazendo aqui dentro do Parlamento Mineiro. Vamos continuar cobrando, sim, quer o comandante geral da Polícia Militar queira, o chefe da Polícia Civil queira, o comandante do Bombeiro queira, vamos continuar cobrando, porque é nosso dever cobrar aqui do Poder Público. Então, eu queria deixar claro que a aprovação do requerimento, de dois requerimentos importantes, que nós aprovamos hoje. Vários, vários. Mas, em dois, de forma especial. Um, vai tratar da audiência para cobrar por que o governo não está repassando o dinheiro e qual o valor dessa dívida, quanto que o governo deve das contribuições dos segurados que saem do dinheiro do próprio policial e do bombeiro militar, descontado o contra-cheque dele, e quanto que o governo está devendo para o IPSM porque está afetando na saúde da família policial e bombeiro militar. Então, aprovamos o requerimento e vamos marcar uma data numa quarta-feira após o expediente para que haja a mobilização de todos os policiais e bombeiros militares de Minas Gerais. de soldado a coronel, todos, pensionistas, todas as entidades de classe. Vamos convidar o secretário para o planejamento de gestão, o secretário da Fazenda, José Afonso Bicari, para que ele venha aqui. E o outro requerimento importante é que nós vamos fazer uma visita à diretoria de inteligência, ao diretor de inteligência da Polícia Militar na cidade administrativa e também as dependências da Unidade de Inteligência da Polícia Militar sediada no Complexo da Gameleira, lá no fundo do 5º Batalhão da Polícia Militar. Vamos lá conhecer os trabalhos policiais, as condições de trabalho, os equipamentos, conhecer como é que funciona esse trabalho da diretoria de inteligência. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Obrigado.